É uma das melhores lojas de calçados de São Paulo. A gente fica torcendo com ansiedade pra que entre em promoção a Yellow Cake. Faz uma promoção por ano no Shop Tour e a mulherada fica realmente desesperada. Porque os sapatos aqui são sapatos extremamente confortáveis, trabalhados de forma muito bem elaborada, feitos à mão, com pelica, camurça de cabra, enfim. Aquele sapato que você coloca e parece que tá descalço. Sai conforto, beleza, qualidade. Verdade, né, Denise? E dá vontade da gente comprar tudo. Na promoção você vai comprar tudo com certeza. Vamos começar mostrando os cintos. Cintos, qualquer um desses que você tá vendo, quanto? São 15 reais. 15 reais? Não era 10? É 10? 10 reais, melhor ainda, gente. 10 reais, você imagina, um cinto da Yellow Cake é 10 reais. É loucura, até a gerente se confundiu porque parece brincadeira. Esses sapatos aqui, deixa eu pegar um na mão pra você ver. Olha que sapato. O conforto de um sapato como esse você não imagina. Qualquer um desses tá saindo quanto, Denise? 48. 48 reais. Esse aqui já é o sapato que você vai usar no verão, tá? Já é uma coleção linda. Tem outras coisas diferentes. Por exemplo, os carpas mais finas. Olha que bonitas. 120 reais, tem bastante variedade. Botinha, aliás, o sapato mais caro da promoção, custa 120 reais. Uma bota como essa, em camurça de cabra, 120 reais. É irresistível, você não pode perder de forma alguma. Sapatilha, vocês têm muita variedade, né? Desde 25 reais. Desde 25 reais. Por exemplo, essas aqui, olha, você paga 25 reais, tem muita variedade de aplique. O aplique que eles usam, ou é em couro, ou então é banhado a ouro mesmo. Em couro o aplique tá saindo quanto? 8 reais. E a sapatilha você paga 25. E tem muita variedade. Só vindo pra cá pra acreditar. E Yellow Cake em promoção Shop Tour, esse ano com certeza vai vender muito, porque a gente não vai resistir. Deixa o pé bonito e confortável, gastando pouco. Isso é oportunidade, Mônica, viu? Uma vez por ano tem que correr. Só até sexta-feira. Sábado e domingo, eles vão estar esperando de 10 da manhã até as 6 da tarde. Vem no sábado e domingo, que dá mais tempo pra você comprar. Vem com calma. E de segunda a sexta, de 10 da manhã até as 6 da tarde também. Na Mário Ferraz, 329, fica aqui no Jardim, né? É uma travessada, Jardim. Isso. Telefone é 829-6800. Não perca, essa é a dica. Conte pra todas as suas amigas. Yellow Cake em promoção Shop Tour é de arrasar, né? Corre. 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 Obrigado.